Forró dos Playboyzinhos A notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, hello Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trai Talbo que a poxa estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas hoje que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Como a culpa é minha Explica Explica agora Explica já Explica agora Um abração pra Romero Pisa Como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, hello Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trai Talbo que a poxa estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas hoje que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Como a culpa é minha Explica Explica agora Explica já Explica agora Explica agora Explica agora Eita, forró dos primagios, pode agarrar no seu pareidão. É diferente, é estranho, é um swing. E parabéns pra você que me fez entender que a minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Segura! Eita, forrózinho! Inunda, T.L. Estofalos. É com alta. Acabou o jogo, acabou, dá pra esconder esse falso amor. Eu confiei, me entreguei, meu coração você machucou. Hoje do meu lado eu fico aqui imaginando, mas como pude cair nessa farsa de amor. E parabéns pra você que me fez entender que a minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que a minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Abra o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração você machucou. Hoje do meu lado eu fico aqui imaginando, mas como pude cair nessa farsa de amor. E parabéns pra você que me fez entender que a minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que a minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que a minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que a minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que a minha paixão não é você. Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia E toda vez que você me disser oi, vou te responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, vou te responder só oi, com meu peito gritando te amo. Eita, playboyzinho apaixonado! E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém. É esse dia aí, justamente esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça, então só amizade esqueça. Eu quero ouvir mais! E toda vez que você me disser oi, vou te responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, vou te responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, com meu peito gritando te amo. Aquele beijo safado que um dia me disser oi, com meu peito gritando te amo. E 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 eu, com meu peito gritando te amo. Ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já mudou o corpo do meu lugar Alguém que já mudou o corpo do meu lugar Alguém que já mudou o corpo do meu lugar Alguém que já mudou o corpo do meu lugar Alguém que já mudou o corpo do meu lugar Alguém que já mudou o corpo do meu lugar Alguém que já mudou o corpo do meu lugar Alguém que já mudou o corpo do meu lugar Alguém que já mudou o corpo do meu lugar Eu te agarrei novinha Alguém que já mudou o corpo do meu lugar Eu te agarrei novinha Eu te beijei novinha Alguém que já mudou o corpo do meu lugar Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer Se segundo as intenções, sem tocar e sem beijar Ela não vai se envolver E tá, tá tudo bem, tá, tá, tá Tá, 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 tá Vai mexendo o bumbum, fazendo o movimento do talento Tá, tá, bora, play, maisinho Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, mexer Se segundo as intenções se tocar e se deixar Ela não vai se envolver, a gata é uma loucura Fazenda proibida, mantém a postura Depois da meia-noite eu filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Fazenda proibida, mantém a postura Depois da meia-noite eu filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o tá, 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 tum-tum Ficando e mostrando o poder desse Tá, 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 tum-tum Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Fazendo o movimento no talento Tá, 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 tum-tum Fazendo um movimento no talento, tá, tá, plebazinho Pata, patata no paredão, meu irmão E num beijo de uma vez Meu parceiro e pai do Lino Gonçalves Nosso patrocinador oficial T.L. Chofados, João Fredo Pernambuco Bora, Tiago! Corrós, plebazinhos, na pegada diferente Ela é foda, né, tão decidida Te assumiu sem nem sair da minha vida Postando fotos, né, dos seus programas Depois do amor, sei que ela fala que te ama Dou minha cara, tapa, você não vai aguentar Segurar a barra como eu segurei Cuidado, amigo Depois não diga que eu não te avisei Cuidado, amigo Depois não diga que eu não te avisei Eu chamo ela de bebê Vai, volta, vem me ver Eu chamo ela de bebê Vai, volta, vem me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Eu chamo ela de bebê Vai, volta, vem me ver Eu chamo ela de bebê Eu chamo ela de bebê Vai, volta, vem me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Eu comi a cara, tapa, você não vai aguentar Segurar a barra como eu segurei Cuidado, amigo Depois não diga que eu não te avisei Cuidado, amigo Depois não diga que eu não te avisei Eu chamo ela de bebê Vai, volta, vem me ver Eu chamo ela de bebê Vai, volta, vem me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Eu chamo ela de bebê Vai, volta, vem me ver Eu chamo ela de bebê Vai, volta, vem me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco apaga Enquanto cê não volta Tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Ô beijão desse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco apaga Enquanto cê não volta Tô largado as traças, maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você bebida não ameniza Oh, 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 tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu alto, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar um jifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade com querosene Um beijo nesse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Um beijo nesse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 na falta de você bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 na falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Como um apagabogo com gasolina.